Você quer ser burro ou você quer ser inteligente? Me conta! Tudo bem com você? Eu sou Felipe Lima, criador do método, do livro best-seller Imunidade Emocional, e essa foi uma pergunta que eu recebi de um dos meus professores há muito tempo Quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos de idade, na verdade eu li o meu primeiro livro aos 18 anos E um professor botou o dedo na minha cara e falou assim, Felipe, você quer ser burro ou você quer ser inteligente? E eu falei para ele, professor eu quero ser inteligente, mas eu não sei como ser inteligente Eu vejo as pessoas lendo vários livros, parece que para as pessoas a vida é mais fácil Não é só estudar, aprender, lembrar, fazer prova que é mais fácil, mas parece que viver é uma coisa difícil para mim E eu percebia que toda a minha auto-sabotagem, a preguiça, a procrastinação e a falta de foco Era como se existisse uma trava invisível que eu não conseguia enxergar ela, que bloqueava a minha mente E ainda quando eu conseguia sentar para estudar, aquele sentimento de me sentir inferior, incapaz e muitas vezes burro Fazia com que eu olhasse para a matéria com medo dela, eu tinha medo de livro, você tem noção de um negócio desse? Eu tinha medo de redação Então o primeiro grande desafio Era conseguir sentar para estudar Porque quando a gente se acha burro para alguma coisa, a gente trava e não vai, a gente tem medo de enfrentar aquilo E aí o segundo desafio era conseguir entender o conteúdo e aprender Esse conteúdo, e tudo isso vinha daquela trava, daquele bloqueio, dos medos, o medo de não conseguir, o medo da concorrência O medo de não ser capaz, o medo de perder tempo e haja medo, só que tudo isso era invisível para mim Aí depois, vinha o medo de não lembrar E o medo é uma trava invisível que gera aquilo que você teme E muitas vezes você lembra de algo, mas a ansiedade, a pressão é tão grande Que faz com que você trave, e você não consegue lembrar E por fim, para fechar com chave de ouro, era a trava de colocar em prática Eu conseguia estudar a duras penas, eu conseguia aprender Às vezes eu conseguia lembrar, mas raramente eu conseguia ter sucesso na prova Era como se eu tivesse juntado mil reais Mil reais não, mil reais é muito, cem reais E aí na hora de fazer a prova, parecia que aquele cem reais se transformava em dez E essa era a minha nota Então eu sempre tirava uma nota muito pequena Porque ou eu não conseguia estudar, ou eu não conseguia aprender Ou eu não conseguia lembrar, ou eu não conseguia botar para fora e fazer a prova E às vezes a gente tenta resolver esses quatro itens com coisas diferentes Aí eu não consigo ter disciplina para estudar Então eu vou pegar um aplicativo, eu vou contratar um coach de mentiria, um falso coach Um pilantra aí, que vai me vender um planejamento qualquer e eu vou tentar executar ele Você está tentando resolver um problema com uma solução errada Ah, então para aprender, é porque eu preciso ter o melhor material do mundo Você pode ter o melhor material do mundo, mas se a sua mente estiver travada pela ansiedade e pelos medos Você não consegue aprender bem Ah não, então para lembrar, eu preciso ter um método talvez de revisão melhor Mas está travado, mesmo com as revisões, você tem dificuldade de lembrar E na hora da prova, aí é que o bicho pega mesmo Porque se a imunidade emocional não estiver blindada e treinada, destravada Livre de medos, com ansiedade zerada Fatalmente, você vai sofrer reprovações necessárias E ainda que você não queira fazer uma prova Você que está aprendendo para ter sucesso na carreira ou empreender Não vai conseguir colocar em prática É por isso que tanta gente aprende, 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 aprende Na hora de botar a mão na massa, numa prova, empreendendo na sua carreira Você trava Porque os seus medos, a falta da imunidade emocional Está bloqueando o processo de ter foco para estudar Conseguir aprender Acessar a memória e lembrar E por fim, fazer prova E depois que eu venci a burrice Eu sou um ex-burro Eu descobri o prazer, não só de estudar Foi o que mais mudou para mim Foi o prazer de estudar O prazer de pegar um livro e estudar Mas o prazer de ajudar as pessoas a se divertirem Tendo disciplina, sem sofrimento Uma aprendizagem muito mais eficiente Muito mais rápido Uma memória extraordinária Tanto é que eu já participei do programa Os Incríveis no National Geographic Já fui para Ana Maria Braga O programa do Roberto Justus Até para a TV Justiça É, lá do Supremo Tribunal Federal Já dei, olha lá, tá pensando que é E, por fim, fazer prova Então, quando você destrava a sua mente Todo esse processo Essa jornada de aprendizado Memória E colocar em prática No caso, para quem vai fazer prova É fazer prova Para quem vai empreender É colocar a mão na massa e executar Fica muito mais leve Muito mais fácil Muito mais prazeroso E toda quinta-feira Às 20 horas e 1 minuto Horário de Brasília Eu faço a mega aula da comunidade Aço Puro Comunidade Aço Puro É o Netflix da imunidade emocional Que eu chamo de Flipflix Então, nessa comunidade Aço Puro Que é o nome da minha tatuagem Firme e mais leve Você tem acesso A um arsenal de estratégias Lá tem mais de 100 vídeos Para você maratonar Algo que vai fazer a sua vida Andar para frente Normalmente você joga o seu tempo no lixo Maratonando séries Que entretenham a sua mente Que aliviam a ansiedade E te fazem esquecer da sua vida E, às vezes, também no vício das redes sociais Então, eu resolvi criar O Netflix da imunidade emocional A comunidade Aço Puro Com conteúdo incrível Essa mega aula da quinta-feira Ela é gratuita Mas só ao vivo Acabou a aula A aula sai do YouTube E migra imediatamente Para a comunidade Aço Puro Então, para você se inscrever Para assistir gratuitamente a aula Eu vou deixar o link aqui Em algum lugar em cima Embaixo, do lado do outro No meio Me manda mensagem direta O famoso direct Que tem lá no Instagram Que a gente te passa o link de inscrição E o segundo link Para você ativar o lembrete O link de inscrição Vai pegar o teu e-mail Para a gente mandar Todo o conteúdo Para você pôr e-mail O link de ativar o lembrete É para você clicar lá E o YouTube Te mandar uma notificação E fazer O Felipe entrou ao vivo Às vezes acontece Um problema técnico Eu entro um pouco antes Ou um pouco depois E aí você não vai ser notificado Caso você não esteja Com esse O botãozinho lá Ativado Para você receber o lembrete Combinado? Se liga também No nosso canal do Telegram Eu vou deixar o link do canal Aqui para você acessar A gente sempre gera Áudios e conteúdos incríveis Se está passando o carro agora Eu vou deixar para a vizinha aqui Tudo bem? E vai ser um conteúdo Extraordinário Para você assistir A nossa mega aula Mais avançada Se liga no Instagram também A gente sempre gera conteúdo E no canal do YouTube Fechou? Um beijo no seu coração Vejo você às 20 horas e um minuto Ao vivo Porque é aula gratuita Ou vejo você dentro Da comunidade Aspura Que eu vou deixar o link Aqui abaixo também Porque ela tem muito Muito, muito conteúdo Mais de 100 aulas Para você maratonar E ao final de cada aula Você vai se sentir Uma pessoa muito melhor Mais leve Mais feliz E mais realizadora Um beijo no coração E a gente se vê na nossa mega aula Tchau, tchau